Eu tinha que pensar alguma coisa sobre a ausência. Talvez a ausência tenha sido uma palavra extremamente importante na minha vida. Eu tive uma pequena intuição, vou citar, mas ano de 2019, um clique na mente, uma virada na mente, uma virada da chavinha e que, de repente, me dei conta de que a palavra ausência poderia ter um outro significado na minha vida. Em 2012, eu estava aqui no EPG fazendo o mestrado e eu me orgulho muito porque eu só tive uma falta durante todas as aulas do mestrado. E essa falta foi muito interessante, essa ausência. Eu tinha um outro compromisso e fui falar com a professora seguinte, professora, eu preciso faltar na próxima aula, mas eu trago o atestado, ou a declaração, é tranquilo, e ela falou Ricardo, não traz, é preciso faltar. Eu vi aquilo estranho, não fez sentido. Durante as aulas do mestrado, uma das primeiras coordenadoras que esteve lá e disse que grandes transformações aconteceriam aconteceriam nas nossas vidas durante o mestrado, eu não levei muito a sério, eu estava muito bem profissionalmente, academicamente, estava realizando aquilo que tinha planejado, estava no mestrado. Só que, logo depois do mestrado, depois da minha defesa, parece meio que um muro desaúdo, não sei o que aconteceu, tudo começou a cair, eu estava numa... Eu não sabia o que estava acontecendo, as coisas estavam complicadas, entrei no processo de mergulho em mim mesmo, emagreci 30 quilos, aí fui atrás dessas ausências. Comecei a pensar como elas haviam se constituíram na minha vida, então eu precisava ir atrás da minha própria história, atrás das presenças e das ausências. Eu venho de uma família, eu nasci aqui perto do Jardim Paraíso, e meus pais vieram no sítio, logo depois a gente voltou, aqui é o meu primeiro grande retorno no sítio, o aniversário de um ano junto com a minha tia, as preocupações eram sempre com as presenças, Tinha quem devia estar presente, quem não estava, e a gente foi ao consítio, lá para o interior de Ubituba, comemorar meu primeiro aniversário. Estava nascendo um Ricardo. Eu fui crescendo sempre muito bem cuidado pela minha mãe, mas eu comecei a perceber que as coisas estavam meio diferentes aí. Essa foto é uma denúncia, na verdade. Todos os meninos estão muito bem trajados por jogo de futebol. Eu estou de sandália. Coisas da minha mãe. De jeans. Uma camisa chatez. E eu lembro do exato momento dessa foto. Queriam que eu deixasse a blusa no chão. Eu também não vou deixar a blusa no chão. E aí... A questão da roupa, para mim, sempre foi muito importante, porque talvez coisas da minha mãe... Gente, denúncia. Para decidir, a camisa que eu viria aqui... Minha mãe diria que eu viesse com essa camisa. É uma foto. É uma foto. Mãe... Não tem jeito, mas... Alguma coisa se fez ausente aqui. Aí o Lucas me ajudou. Ou não. Pai de uma frente. É mais bonito. E... Eu via que eu era diferente dos meus primos. Na foto tem um tio e os outros são todos primos. Eu via que eu era diferente dos outros meninos. Nessa mesma idade, a gente morava perto da casa da minha avó paterna. E... Não sei o que me deu a bandeira. Um dia eu coloquei um vestido. Coloquei um vestido e fui para a casa da minha avó. E a minha avó... Uma pessoa dizia... Que linda, a menininha da avó minha... Que... Eu... Recebi alguma coisa boa. Então eu vou... Não vou todo dia. E aí foram algumas ocasiões que eu ia até a casa da minha avó. De vestido. E era sempre aquela festa. Um dia... Coloquei o vestido de todo faceiro e falei... Eu vou para a casa da minha avó. Afinal de contas eu preciso receber uma fada da minha avó. E... Eu cheguei lá e tinha um tio. E nesse dia minha avó não falou nada. Um tio meu estava conversando com ela. E ele me olhou. E quando ele me olhou eu entendi. Eu entendi alguma coisa. Eu entendi que... Aquele vestido precisava se fazer ausente. Eu precisava... O jogo virou. Aí... Eu tinha uma moradinha. Eu tinha um bigode. Eu tinha um chapéu. Eu estava muito bem... Feliz e as coisas se encaminhavam. E aí... Parece que eu havia entendido o que havia... Se tornado presente na minha vida. As coisas iam bem. No entanto... No determinado dia... No determinado dia... Eu vi meu pai sair correndo. A minha mãe correndo atrás. Eu não sabia o que estava acontecendo. Do nada... Muita gente surgiu dos vizinhos. A gente morava no sítio. Tinha uma mata para baixo de casa. E eu saí correndo atrás. Eu me lembro dos matos. Passando pelos meus braços. E aquela mata fechada. E eu abria aquilo e corria. De repente alguém me falou alguma coisa. Não sei. Eu não entendia. Um pouco mais adiante... Um grupo de vizinhos conteve meu pai. Que estava tendo uma tentativa de suicídio. Meu pai é uma pessoa espetacular. Uma das pessoas mais importantes da minha vida. Mas eu nunca entendi de fato... Quais eram as dores dele? O que tinha acontecido de fato? O que fizesse? E aí a gente voltou para casa. Os mais chegados fizeram uma reunião dentro de casa. E alguém me disse... Vamos para lá. Eu estava com as outras crianças. Vamos para lá. Vamos brincar. E todas as crianças foram brincar. E naquele momento... A minha infância se fez ao frente. Eu não queria brincar. Não fazia sentido brincar. Eu não sei qual é a questão do meu pai até hoje. Isso foi na minha infância. As informações que chegavam até ele provavelmente eram muito escassas. Mas enfim... Ele achou um jeito de sobreviver a tudo isso. Que o levou a um ato que é muito enigmático na minha cabeça. Só foi durante muito tempo. Então... Eu comecei a crescer sempre com a pergunta... Será que eu tenho participação nisso? Cresci e... Fui estudar. Primeiro... Fiz o ensino médio e tal. Fui com o seminário. Mas sempre voltava essa questão. Toda vez que eu passava por uma biblioteca e tinha a questão do suicídio. Li o Marx sobre o suicídio. Li o Tercani sobre o suicídio. Artigo sobre o suicídio. E eu precisava entender. Mas eu não queria entender o que era isso para o meu pai. Eu queria entender o que era isso para mim. E aí... Tendo o meu desenvolvimento com a filosofia. A filosofia foi algo que entrou na minha vida. E me deu muitos instrumentos para eu aprender a lidar com as presenças e as ausências da minha vida. Logo depois eu entrei em um relacionamento. Me casei. As coisas foram muito boas por um tempo. Há uma grande alegria no meu livro do casamento. Entre outras alegrias importantes. O nascimento da minha filha. A Luisa. Hoje ela tem 11 anos. Mas num determinado momento... Logo depois do mestrado. Eu percebi que eu havia me tornado ausente. Nessa alevação e nessa casa. E aí... Eu tentei me tornar presente. E aí que veio a intuição. Quando eu tentei me tornar presente em algum lugar que eu já estava ausente. A ausência tinha ocupado um espaço contra o qual era impossível ocupar. E aí eu fui atrás da minha história. Eu fui atrás desses elementos. Da história do meu pai. Da história com a minha avó, que é muito importante. A minha avó Maria. Com a minha mãe. Com os meus irmãos. E fui entendendo como que as coisas tinham acontecido na minha vida. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha coragem de contar para as pessoas que só eles não tinham um vestido. Eu sentia vergonha. Então, em 2012, eu tive um encontro extremamente importante com a psicanálise. A psicanálise me fez mergulhar no Ricardo e buscar uma série de coisas que ali estavam. A buscar a ausência da minha própria história. E aí eu comecei a pensar. É preciso que essa história se torne presença a partir de agora. É preciso que eu comece a compreender que quando algo está presente, ele parece se tornar objeto do nosso amor. Nós amamos aquilo que está presente. No entanto, o presente que existe em nós, ou as pessoas, as coisas e as situações que são presentes nas nossas vidas, elas não são presentes ad eterno. Elas não são presentes para sempre. Elas se alventam. E a nossa mania é de querer colocar uma outra presença no lugar dessa ausência. E nós não conseguimos, por vezes, pensar a não presença, a ausência, como algo importante. É preciso valorizar a própria ausência. É preciso dar um significado diferente a essa palavra. Então, depois de alguns anos de análise, comecei a pensar na minha própria vida, de como ela poderia ser mais ética. Como ela poderia ser melhor vivida na minha profissão, nas minhas relações afetivas. E aí, uma série de transformações começam a acontecer. Eu saí do meu primeiro relacionamento e fui me encontrar com as minhas ausências. Foi um processo difícil, doloroso para a minha família. Não me acho que seja um cara corajoso, porque eu sempre tive muitos privilégios. O fato de ser gay, mas parecer-se homem de gênero. E aí, eu comecei a tomar posse de um Ricardo. De um Ricardo que precisava falar sobre si mesmo e que precisava contar as suas histórias e contar quem era, quem era na sua parte mais privada de existir, na sua sexualidade. Eu tive a sorte muito grande de conhecer o Lucas, que hoje vive comigo. Juntos, nós criamos uma clínica chamada Kali. Não à toa esse nome é importante, porque fomos aos gregos, uma linha de filósofo. E Kali, assim como na palavra Kali-Grafia, significa beleza. O que tenho tentado fazer nos últimos tempos da minha vida é tornar as ausências mais amáveis. Tornar as ausências presentes para que eu possa me orgulhar da minha própria história, de ser quem eu sou. E aí, de encarar a minha profissão, sou professor também, a partir dessa minha história, daquilo que... Aqui na UBG eu comecei a me dar conta. Teve uma aula que o professor falou assim, é... O mestrado é psicanálise para a pobre. Aquilo entrou na minha cabeça, não lembro o contexto, mas aquilo entrou na minha cabeça e eu fiquei me perguntando O que que eu posso? Como que é isso? Onde eu vou? Me parece que o principal desafio é fazer com que essas ausências estejam sempre relacionadas às presenças. Que elas sejam ressignificadas. E que elas sejam tornadas... Saudade. Saudade não nostálgica. No sentido de que, ah, como eu queria que as coisas tivessem sido diferentes, como eu queria que tudo... Não. Essa é a história que eu vivi. É assim. Esse foi o meu pai, esse é o meu pai. Essa é a minha mãe. Esses são os meus avós. Esse foi o percurso que eu fiz. Não me envergonho dele. Não posso me envergonhar dele. Por vezes, amamos a presença. No entanto, quando a presença se desfaz, é a ausência que se faz presente. Muito obrigado. Obrigada. Aplausos. Pra Civic Limita. Aplausos. RENDAL. Aplausos. Aplausos. Siga o jakismar. Aplausos. Sua por consciencia que essas coisas tives. Aplausos, maestro. Aplausos. A CIDADE NO BRASIL